Nós trabalhávamos numa fazenda e daí meu esposo decidimos que nós iríamos ter uma chácara para nós morarmos, nós mesmos para não ser mais empregados. Aí quando eu cheguei aqui, não tinha água, a casa era um barraco que via de um lado no outro. Só que eu fiquei aqui sozinha, com três crianças pequenas, sem condições de nada. Aí a gente foi ver o local, não tinha energia, mas no momento era o que a gente queria, era morar no sítio, porque a gente tinha filhos. Aí a gente foi morar nesse lugar, aí lá tinha um trator, e esse trator tinha bateria que carregava nele, e tinha uma adaptação que o meu esposo tinha feito, num rádio lá, para conectar esses fios na bateria. Aí é onde a gente podia estar escutando o rádio, né? Como a gente não tinha televisão, a gente escutava a rádio. Porque aqui não tem sinal, nem de celular aqui não tem sinal. E muito menos de TV. É um lugar ermo, lugar que eu moro. O Brasil é o quinto maior país do mundo. E neste vasto território, habitam milhares de pessoas, que muitas vezes não têm à disposição toda a tecnologia e facilidade que os grandes centros oferecem. Mas claro, não será por esse motivo que a mensagem de salvação vai deixar de alcançar essas pessoas. A Novo Tempo tem a missão de espalhar a esperança para todos os cantos desse país. E por isso, entramos nos lugares mais difíceis, onde talvez outros meios não conseguiriam ter acesso. E espalhamos a esperança, não importa onde essas pessoas estejam. E daí um dia eu cheguei, sabe o que é aborrecida, aborrecida da vida? Aí eu liguei o rádio, era meio dia. Estava passando um programa e eu lembro que falava que o Novo Tempo tinha chegado. E se passou tudo esses anos, acho que uns dois anos nós fiquemos nesse lugar. Mas que conheci mesmo a palavra, é onde foi o momento que eu tomei a minha decisão de buscar esse Jesus, essa verdadeira palavra de Deus, foi através da rádio Novo Tempo. Aí eu adquiri a antena e comecei a assistir uma pregação e outra, e outra. Então eu conheci a Novo Tempo. Se você for pesquisar, vai descobrir que a Novo Tempo está presente em todos os lugares. Pode ser tanto pela TV, rádio, internet e até mesmo pelos estudos bíblicos. E principalmente nesse nosso cenário atual, onde uma pandemia isola as pessoas e leva incerteza para muitos lares, o Canal da Esperança, de maneira segura, sempre encontra uma forma de alcançar essas pessoas que estão em busca de paz. Aí eu comecei a escutar o pastor falando e parece que ele falava para mim, sabe? Você que está passando pela aprovação, coloca Deus na sua vida, estude a Bíblia, porque na Bíblia você vai encontrar a verdade, a verdade está na Bíblia. Aí a gente fala bastante, né? Até eu e meu esposo falam assim, nossa, se a gente não tivesse vindo para o sítio, será que a gente teria essa oportunidade de estar hoje escutando a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo e ter tomado essa decisão. Então eu falo assim que tudo é o plano de Deus, né? Eu aconselho às pessoas que não conhecem, que conheçam e que procuram assistir para comprovar o que eu estou dizendo. O objetivo da Novo Tempo é transformar vidas. Nós queremos levar conforto, segurança e esperança para todas as pessoas. Não importa a língua, raça ou status social, a mensagem de Deus precisa ser espalhada. E é por isso que você tem sido cada vez mais importante para que esse propósito continue crescendo. Nesses lugares onde um dia havia apenas aflição, através da sua doação, a Novo Tempo encontrou morada e devolveu vida para essas pessoas. Esse é o resultado da nossa união. E é por isso que precisamos continuar juntos para cada dia espalhar ainda mais essa importante mensagem. A mensagem de esperança.